Olha a situação aqui da Mastempo, como é que não tá? O negócio aqui é cheio, hein? O negócio tá sério, hein? Meu Deus do céu! A situação aqui da Mastempo tá sério, viu? Olha as casas aí mudadas aqui, Mastempo, que nossa, invadiu mesmo. A comunidade, viu? Tudo debaixo d'água. E a tendência aqui, pessoal, é aumentar cada vez mais, certo? O nível tá subindo a todo instante aqui, viu? E aí o pessoal já está abandonando as casas, olha. Como vocês veem aqui, dentro das casas, o pessoal já abandonaram as casas, olha. Então a situação aqui não é fácil no assentamento há mais tempo, viu? Nossos irmãos estão sofrendo. E estamos aqui o vereador Gordinho, vereador Neriouf, Paulo Pires. E aguardando o vereador Gonçalo Firmino fazer uma visita aqui a esta comunidade que está sofrendo, né? E a tendência aqui, pessoal, é aumentar cada vez mais o nível do rio dos matos. Já invadiu várias casas e nós viemos fazer uma visita. E essa situação aqui não é fácil, não, viu? Tchau. Tchau. Tchau.